Vamos conversar um pouco sobre os materiais metálicos, a manufatura, a fabricação e tudo isso com a seleção do material. Para selecionar o material, a gente tem aquelas três premissas básicas de que o material precisa resistir aos esforços, precisa resistir às temperaturas e precisa resistir aos ambientes. Então a gente seleciona o material para ele ter propriedades para resistir a essas condições. Só que a gente tem diferentes tipos de manufatura dos materiais e tudo depende do que é o material, do que é o produto, do que é a geometria e até da função, se a gente bem lembrar. E como que os materiais conseguem obter as propriedades de resistência mecânica, de tenacidade, de resistência à corrosão, de resistência ao calor? Como que os materiais conseguem obter essas propriedades? Então é bom a gente entender que o comportamento do material vai depender muito das características geométricas daquele projeto, vai depender muito da presença ou ou não de defeitos naquele material e vai depender também das propriedades do material. E como que o material obtém essa propriedade? Então a propriedade do material tem muito a ver com três fatores básicos, que são, primeiro, o que é a liga, a composição química da liga. Porque através da composição química da liga é que a gente vai saber como que a manufatura ela vai influenciar ou não em obter essa propriedade. Então, por exemplo, um aço carbono comum, ele pode ser um material obtido na forma fundida, aonde você tem simplesmente um processo de fundição num molde ou, né, o molde pode ter diferentes características, mas é uma fundição, o material solidifica e está na forma final. Mas ele pode precisar ter um tratamento térmico posterior. Então, eu preciso saber como que aquele material, quando submetido a um tratamento térmico, ele vai reagir. O que vai acontecer de transformação naquele tipo de material? Existe uma combinação entre o que é a composição química, o que é a resposta do material a ações mecânicas e o que é a resposta do material a ações térmicas. Tudo isso durante a manufatura. Porque assim como eu posso ter um corpo de válvula fundido que recebe um tratamento térmico posterior, então não teve nenhum tipo de ação mecânica, não teve nenhum tipo de conformação mecânica, a forma foi dada por um molde, por exemplo, nesse caso o material tem a composição química e tem os ciclos térmicos que foram impostos. Mas eu posso muito bem ter um material que ele é um forjado, por exemplo. Então, ele veio do líquido, o líquido formou um lingote, um tarugo, e depois desse processo, que é um processo de fundição, Então, aquele tarugo, aquele lingote, ele é conformado mecanicamente. No caso de um forjado, ele vai ter conformações em várias direções. Se fosse um material laminado, ele tenderia a ter conformações em uma direção preferencial. Então, os produtos laminados são produtos mais compridos, os produtos forjados, eles tendem a ter dimensões que podem ser cumpridas também. Mas para obter essa característica forjado, ele recebe deformações em várias direções. Então, eu tenho que a composição química do material é muito importante para entender quais são os futuros efeitos durante os processos térmicos e durante os processos mecânicos. E durante processos que são combinações de temperaturas com deformações, que são processos mais controlados, onde eu posso obter estruturas muito especiais, refinadas, mas tudo depende do que é a composição química do material, depende dos ciclos térmicos, dos ciclos mecânicos e termomecânicos. Então, é muito importante a gente entender basicamente quais são as principais ligas e vamos entender quais são os principais processos de fabricação e como esses processos de fabricação, eles influenciam na característica do material. Sempre lembrando que a gente tem propriedades, medidas e ensaios, mas o comportamento do material nem sempre é dado apenas pela propriedade. O comportamento do material também é dado pela geometria e pelos tipos de esforços e presenças de defeitos. E é muito importante a gente lembrar isso também. Bom, depois que a gente seleciona aquelas características que a gente quer para o material e que a gente seleciona o material em si, obviamente, sempre com base num histórico, sempre é bom a gente usar materiais que a gente sabe que vão dar certo naquela condição. Então, se a gente quer resistir à corrosão, se a gente quer resistir altas cargas, altas pressões, se a gente quer colocar em ambientes frios, se existem impactos, tudo isso a gente vai considerar as propriedades do material. Mas o histórico é sempre muito importante na seleção. Mas a gente já definiu qual é o material que a gente quer e a gente já sabe mais ou menos as propriedades. Aí a gente especifica o material. Sempre que a gente vai especificar o material, a gente tem que pensar, eu vou especificar uma matéria-prima, eu vou adquirir um tubo, uma chapa, uma barra. Essas são matérias-primas apenas. Elas ainda não tiveram nenhum tipo de processamento após ter sido fornecido por uma siderúrgica. Quando a gente fala de aços, né? Agora, se eu já vou adquirir um flange, um flange já tem que ter tido algum outro processo após o processo siderúrgico. Ou eu vou adquirir um flange forjado, ou eu vou adquirir uma barra e eu vou usinar o flange. Então ele já tem uma etapa posterior. Ou eu posso adquirir já, por exemplo, um spool pronto. Já contendo flanges e tubos soldados e tal. Aí eu já estou com outro produto, que é um produto acabado. Eu preciso entender, quando eu vou especificar algo para comprar, eu tenho que especificar uma matéria-prima, um produto semi-acabado ou um produto final. Alguns produtos finais, eu não preciso me preocupar muito com a forma como ele foi feito. Se eu for comprar um cabo de aço, quem faz o cabo de aço sabe como fazer. Eu vou precisar comprar de uma boa procedência, porque preciso realmente que quem faça saiba o que está fazendo. Mas para isso eu tenho a qualificação de fornecedores. Se eu for comprar um parafuso, ele já está em uma forma final. Não adianta eu querer especificar a matéria-prima para um parafuso, porque o parafuso vai ter que receber tratamentos térmicos, depois ele vai ter que receber ou conformações ou usinagens, depois ele ainda vai receber revestimentos. Não adianta eu querer especificar a matéria-prima para um parafuso. Eu tenho que especificar o parafuso. Então eu tenho especificações de produtos acabados e eu tenho especificações de matérias-primas. A gente tem que entender que quando eu for especificar, eu tenho que saber exatamente que produto eu estou especificando. Cada tipo de produto pode ter uma especificação pronta. A STM, por exemplo. Eu posso comprar uma STM para uma chapa, eu posso comprar uma STM para um parafuso. Então, se eu adquirir o material conforme uma norma STM, que é uma norma americana, existem outras de diferentes procedências. Existem ISOs, existem AFNOR, DIN, GIS. Existem várias normas. Aqui a gente costuma trabalhar muito com as normas americanas. Então, é muito comum você encontrar um A106, um A105, normas americanas. A STM A106, por exemplo, é para tubos sem costura em aço carbono para serviço em alta temperatura. Enquanto que uma STM A105, por exemplo, é para forjados de aço carbono em aplicações de tubulações. Então, se eu estiver especificando um material conforme uma STM, eu já vou estar especificando um produto. E é muito importante a gente entender que eu posso ter uma especificação de engenharia toda bem detalhada ou eu posso ter especificações mais simples, como a STM, por exemplo. É importante que, na especificação, eu tenha todas as características que eu preciso para o meu componente. Então, se eu preciso tenacidade, por exemplo, eu não posso usar um ASTM A106, porque a norma ASTM A106 para tubos sem costura não prevê ensaios de Sharpie. Então, eu não posso utilizar um ASTM A106 para uma aplicação que exija tenacidade porque a especificação não prevê um requisito de tenacidade para o material, a menos que eu peça um requisito adicional de tenacidade. Eu posso dizer que eu quero adquirir, então, um ASTM A106, porque é um produto muito comum, mas eu quero que, para me fornecer esse material, o fabricante ou o distribuidor, ele realize ensaio Sharpie e eu tenha um requisito de tenacidade de tanto joule a tantos graus. Então, quando eu preciso adquirir um material para ter um determinado requisito, eu tenho que colocar esse requisito numa especificação de compra. E essa especificação de compra, além dos quantitativos, tem que ter também a característica que eu preciso para o material, que é a spec do material, que é a especificação, que pode tanto ser uma especificação mais detalhada, como pode ser uma especificação mais simples. Mas é importante que, na especificação de aquisição do material, eu tenha todos os requisitos que eu, de fato, vou precisar que aquele material tenha para a aplicação. Existem alguns produtos, como os cabos de aço, por exemplo, que eu não vou especificar características do material. Por exemplo, eu não vou precisar dizer qual é a resistência mecânica que eu preciso, mas quando eu fizer uma seleção do cabo, eu vou ter que olhar que tipo de cabo vai me dar que tipo de capacidade, porque no caso do cabo, o que eu vou querer é que ele tenha uma determinada capacidade de levantamento de um determinado peso, ou se eu vou utilizar um cabo que precisa ter alguma resistência à corrosão, eu vou pedir um cabo galvanizado, por exemplo, então eu não preciso dar os requisitos específicos do material, porque eu vou especificar o cabo, eu não vou especificar o material. Mas se eu for adquirir uma chapa, se eu for adquirir um tubo, se eu for adquirir um flange, se eu for adquirir uma barra, eu vou precisar dizer exatamente o que eu quero naquele material. E é muito importante a gente entender que a especificação, ela tem que conter todos os requisitos que eu vou precisar para o material que eu vou adquirir, resistir às condições que vão ser impostas a ele. E uma especificação não é apenas uma composição química. Se a gente chama, por exemplo, uma AISI SAE, ah, eu quero um 1020, um 1045, um 4130, um 316L. Isso não me diz quais as propriedades ou quais as características Fabris ou o que quer que seja em relação ao material. Não me diz se ele teve um tratamento térmico, não me diz nada, diz apenas qual é a composição química que o material tem. Então, eu tenho que prestar muita atenção se eu for adquirir um material conforme uma AISI SAE. Não basta ele ser um material 1045, não basta ele ser um 4130. Por exemplo, um 4130 é um material que foi feito para ser temperado e revenido ou normalizado e revenido ele não é um material que é utilizado na forma laminada. O barra, o tubo, ele costuma ser sempre tratado termicamente. Então, eu tenho que saber qual é o processamento ou eu tenho que definir propriedades que sejam importantes. Agora, toma cuidado porque, por exemplo, se você define para um 4130 a propriedade de dureza, a dureza de um material com tratamento térmico ou sem tratamento térmico pode até ser igual. Mas isso não significa que o material tenha a mesma resistência em termos de tensão-limite de escoamento. Porque a tensão-limite de escoamento é a que é utilizada para conferir ao material uma capacidade de resistir a uma tensão. Por quê? Porque eu não quero que o material sofra deformação na hora que ele entra em operação. Então, eu não vou especificar em geral a tensão-limite de resistência, eu vou especificar a tensão-limite de escoamento do material. Então, eu tenho que prestar muita atenção no que eu quero. Se eu quero um 4130 para ter uma alta resistência mecânica, eu não posso pedir apenas a dureza do material. Eu tenho que dizer que ele tem que ter um tratamento térmico, o tratamento térmico com um ciclo X ou Y ou Z e ele vai ter, então, que ser um material temperado e revenido para uma determinada classe de propriedade e eu preciso dizer ainda se ele tem que ter tenacidade ou não. Alguns materiais de alta resistência minimamente precisam ter alguma tenacidade. Para quê? Porque justamente os de mais alta resistência são mais sensíveis a entalhes. Então, se eu vou utilizar um material para uma condição que ele está cheio de configurações geométricas que tem entalhes, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que tomar muito cuidado para ele não ter fraturas frágeis e a forma de você evitar uma fratura frágil é colocar um requisito de tenacidade no material. As características que cada material vai ter dependem basicamente da composição química e dos ciclos térmicos, mecânicos e termomecânicos. E o que é importante? existem alguns elementos na composição química que são bem críticos. Por exemplo, em aços ao carbono, o teor de carbono e o teor de impurezas são bem críticos. Já nos aços baixa liga, depende do tipo de material. Obviamente, se o aço é um aço baixa liga e ele tem que ter determinadas propriedades, sempre que eu vou especificar esse material, eu tenho que especificar a composição química dentro daquelas características que influenciam aqueles elementos de liga e eu tenho que especificar de que forma eu vou obter aquela propriedade. Ou eu tenho que especificar a própria propriedade. Por exemplo, se eu tenho o 4130. O 4130 ele é um material que tem cromo na composição química e o cromo ele é um elemento que vai servir para conferir temperabilidade ao material. Ou seja, o 4130 ele é um material para ser tratado termicamente porque ele tem o cromo na composição química que é um elemento que garante a temperabilidade. O que é a temperabilidade? A temperabilidade é a formação de martensita que ocorre para algumas ligas ferrosas. E a martensita é um produto de transformação da austenita. A austenita é aquela estrutura do ferro que existe em alta temperatura. Quando eu resfrio rapidamente o carbono não consegue sair daquela estrutura e aquela estrutura sofre um cisalhamento de planos e uma estrutura totalmente tensa se forma que é a martensita. Então a martensita é uma estrutura tensa e quanto mais carbono mais tensa ela vai ser e quanto mais tensa mais dura. Então o teor de carbono é fundamental para obter a propriedade de dureza na martensita e a dureza na martensita é o que vai me dar a resistência do material. óbvio que eu nunca vou usar a martensita as quenched que é a martensita como temperada. Eu vou sempre precisar dar uma relaxada naquela martensita e a relaxada é tirando um pouquinho do carbono que está preso lá no material. E essa forma de relaxar se chama revenimento que em inglês é tempering. É engraçado porque às vezes parece que o tempering é a têmpera mas o tempering é o revenimento. E o revenimento é você tirar um pouquinho do carbono daquela estrutura tensa e aí você baixa um pouco a dureza do material. Então todo material que é temperado e revenido ele foi um material que ele sofreu um tratamento térmico de têmpera aonde a austenita virou martensita e quanto mais carbono eu tiver mais dura vai ser essa martensita mais dura e tensa e eu dou um revenimento em temperaturas que variam desde 200 graus até 600 e poucos graus e eu consigo então ir removendo o carbono daquela estrutura tensa e com isso ela vai dando uma relaxada. Quanto mais alta a temperatura de revenimento mais baixa vai ser a resistência mais relaxado vai estar o material menor a dureza e eu começo a ter então um material martensítico que chega a ter tenacidade. Então quando eu quero um pouco mais de resistência mecânica eu posso dar um tratamento de têmpera e revenimento e se o revenimento ele for numa temperatura alta ou se o aço tiver um teor de carbono mais baixo eu também vou conseguir materiais com uma estrutura mais relaxada e que tenham essa propriedade de tenacidade. Então é isso eu tenho uma composição química para um aço baixa liga aonde o elemento de liga ele vai ser adicionado com uma determinada finalidade. Essa aí é uma especificação AIS-ISAE. Observa 4130 é um material onde o 41 significa que ele é uma liga de cromo com molibdênio e o 30 quer dizer que eu tenho 0.3 de carbono. Então eu tenho um material que tem o cromo libidênio e que tem o carbono para quê? Para obter um tratamento térmico de uma forma mais fácil. Então a temperabilidade é o quê? É a capacidade de um material endurecer através de uma espessura porque qualquer material que tenha carbono ele vai endurecer na superfície. Mas se eu quero um material que tem uma espessura maior e eu quero que a têmpera seja através de toda a espessura eu preciso colocar elementos de liga que garantam essa maior profundidade da têmpera. Então a composição química ela tem que ser combinada com algum tipo de processamento que pode ser um processamento mecânico ou pode ser um processamento térmico e eu vou então adquirir a propriedade. Por exemplo quando eu tenho um cabo de aço o cabo de aço tem uma composição química ele é praticamente um aço carbono comum e ele tem uma composição química que faz com que ele tenha uma estrutura eutetoide. A estrutura eutetoide é a perlita. Entre as estruturas obtidas de um resfriamento mais lento a perlita é das estruturas que têm maior resistência só que ainda assim o material perlítico ele não serviria para fazer um cabo de aço apenas perlítico porque ele não teria a necessária resistência mecânica mas se agora eu pegar um material de estrutura perlítica e eu trefilar o material e ele encruar ou seja eu der uma conformação a frio o material ele vai adquirir a resistência através do encruamento então é isso eu tenho uma composição química no caso do cabo de aço uma composição eutetoide que através de um processo de deformação a frio que é o encruamento que é a trefila eu vou conseguir adquirir resistências mecânicas elevadíssimas então eu sempre vou ter essa combinação o material a composição química dele com o processamento térmico ou mecânico o principal é que tudo que eu especificar na hora que eu for comprar tem que ter alguma forma de quem está me fornecendo assegurar aquele requisito então isso é muito importante porque eu vou especificar um material ou eu vou especificar um semi-acabado eu vou especificar um produto final e a minha especificação deve conter os requisitos que eu preciso que aquela chapa aquele tubo aquela barra aquele flange aquele expul aquele cabo aquele parafuso tenha na hora que eu for utilizar esse material e quem está me fornecendo tem que me dar um certificado de que aquele produto que eu estou adquirindo vai ter aquela característica que eu solicitei na minha especificação agora você tem que ter uma boa especificação porque se você pede nada você vai receber nada se você não se preocupar de montar uma especificação boa o suficiente para você comprar um parafuso por exemplo o que você vai receber pode não atender exatamente a aplicação que você gostaria que aquele parafuso resistisse e existem condições que não é o seu fornecedor que vai saber quem vai saber é o projetista quem vai saber é quem está usando então um fornecedor ele fabrica parafusos ele fabrica cabos ele fabrica chapas ele fabrica tubos isso é o que ele sabe fazer agora quem vai usar quem vai usar é que tem que dizer o que que aquele cabo aquele parafuso aquela chapa ou aquele tubo precisa ter de requisito para a aplicação que aquele usuário vai ter então é importante entender que tudo que é especificado deve ser assegurado no fornecimento e de que forma você consegue assegurar um determinado requisito bom a única forma de você assegurar um requisito é você testar o material como eu vou testar o material se eu quero receber o material e ele não pode ter sido destruído né então é muito importante entender que sempre que você vai adquirir um material esse material precisa ser testado em relação aos requisitos que você especificou então se você especificou uma composição química aquela composição química vai ser obtida através de uma análise química essa análise química ela pode ser feita em vários momentos existe a análise química que é feita quando você está fabricando o aço lá no processo siderúrgico ainda na panela e aí você pega o material e coleta um pouquinho daquele líquido faz análise química e justamente quando a análise química está dentro da sua especificação eles fazem o vazamento da corrida então você pode ter uma análise química de panela e você pode já depois que fabricou seu produto você pode fazer uma análise química na chapa no tubo na barra e aí você vai ter uma análise química de produto é um pouquinho diferente mas cada norma vai te dizer se você está pegando análise química de produto ou se você está pegando análise química de panela quando você abre um certificado e você vê a análise química que está escrito o RIT o RIT é a corrida lá siderúrgica então você vai ter uma análise química lá da panela mas você pode ter por exemplo análise química do seu produto já vai estar especificado se é análise de produto ou análise de panela tudo bem se você pediu que você quer uma determinada composição química a forma que o fabricante vai ter de te assegurar que você vai ter aquela composição química é fazendo uma análise química agora análise química da onde então você tem que entender que você vai ter vários processos de fabricação de manufatura de produtos e você vai necessariamente quando fizer algum teste você vai tirar uma amostra do material e essa amostra precisa ser uma amostra representativa quando você adquire um produto conforme uma norma ASTM de produto a norma já te diz como é a amostragem dos seus testes então se você vai comprar um tubo API o API 5L já vai te dizer que você vai ter que tirar tantos corpos de prova na longitudinal ou na transversal dependendo do diâmetro dependendo se o seu tubo é com costura ou sem costura se você vai fazer um tubo com costura ele também vai te dizer aonde você vai testar o seu material e quando você compra por exemplo um tubo API 5L X52 52 é a classe de resistência é a tensão limite escoamento em KSI então ele vai ter que te dar num certificado os resultados dos ensaios que foram obtidos para aquele tubo que você comprou que ele é de uma corrida então se você tem toda uma corrida de fabricação de um tubo API 5L X52 o seu certificado vai ser de uma amostra retirada daquela corrida que é válida para todos os tubos então todos os tubos que saíram daquela corrida de aço mais fabricação porque você tem um aço você pode fazer muitas corridas fabris diferentes você pode usar aquele aço para fazer tubos de diferentes diâmetros e cada tubo de diferentes diâmetros teve um processamento diferente um processamento mecânico diferente então um certificado de um tubo de 20 polegadas não pode ser utilizado para um certificado de um tubo de 10 polegadas cada um dos lotes de fabricação pode utilizar a mesma matéria prima do aço mas principalmente se você estiver falando de tubos com costura você pode usar a mesma chapa de aço para fazer diferentes diâmetros mas cada diâmetro ele vai pertencer a um lote diferente de processamento e aí você vai ter a combinação entre a composição química lá da chapa com o processamento para obter aquele tubo naquele diâmetro e isso foi feito em um determinado momento isso vai caracterizar o lote então você vai ter uma combinação entre a chapa e o lote de fabricação e o seu certificado ele vai ter essa combinação e todos os testes que forem feitos numa amostra de tubos daquele diâmetro vão servir para certificar todos os tubos da mesma forma se você tiver uma barra da mesma forma se você tiver uma chapa então você vai ter um certificado que vai ser válido para uma determinada característica fabril combinada com uma determinada composição química da sua matéria-prima tá importante entender que um tubo de 20 polegadas precisa receber um certificado de um tubo de 20 polegadas se ele for um tubo com costura ele não pode receber o certificado da chapa que fez o tubo ele tem que receber o certificado do tubo porque a chapa que fez o tubo vai ser conformada vai ser soldada vai ser expandida vai ser testada hidrostaticamente isso tudo tem que estar contido no seu certificado porque para ele ser fornecido como um tubo API 5L x52 por exemplo a norma já diz que você tem que ter uma série de certificados e tem mais se você utilizar um nível de qualidade maior que o pessoal chama de product specification level que é o PSL os tubos API eles podem ter um PSL1 ou um PSL2 alguns só tem PSL1 outros só tem PSL2 e alguns tem PSL1 ou PSL2 se você adquirir um tubo PSL2 ele já vai vir com uma garantia de ensaios não destrutivos tenacidade por quê? porque sempre que você tem um risco maior de ter uma falha o risco é o quê? a probabilidade de ter uma falha altas pressões baixas temperaturas meios corrosivos e a consequência da falha for grande prejuízos ao homem ao ambiente ou ao bolso você já deve usar um material que tenha um nível de especificação de produto mais alto porque com isso você reduz o seu risco de falha então você vai usar por exemplo um tubo API5LX52 PSL2 agora se o seu tubo vai ser por um meio não corrosivo classe de pressão baixa na temperatura ambiente e a falha não trouxer grandes consequências talvez você possa especificar um PSL1 mas o que é importante quando você especifica uma norma de produto a norma já te diz tudo que tem que estar contido na certificação tudo que deve ser assegurado pelo seu fabricante no fornecimento agora quando você tem o seu produto próprio que você mesmo projetou que tem uma determinada resistência mecânica que precisa ter tenacidade tem um determinado requisito de resistência à corrosão quem tem que especificar é você se o seu produto não é padronizado quem tem que especificar é você e mais quando você vai fazer um reparo não adianta olhar o produto apenas pela forma geométrica dele ah, então eu vou trocar um tubo de 3 polegadas ah, isso aqui é a sinox ah, então especifica lá a sinox 3 polegadas o que é que você vai receber qualquer a sinox em 3 polegadas não é bem assim você tem que sempre saber que condição você vai colocar aquele material que você está trocando justamente para você não ter uma falha muito rapidamente pensando inclusive que se você está reparando significa que já não resistiu antes pode ser que seja um acidente um amassamento alguém esbarrou mas pode ser que você tenha tido um pit de corrosão ou você pode ter tido uma trinca no material então você tem que sempre entender o que aconteceu com o seu material entender o que você vai exigir que o novo material que você vai colocar ali tenha para você montar uma especificação de compra que você possa adquirir o material ou que você possa dentro do seu estoque ter materiais classificados conforme especificações para que você selecione no seu estoque um material que seja adequado para aquela condição importante e a certificação é muito importante você tem que entender que o certificado deve conter os requisitos que aquele seu material vai precisar ter ao longo da vida nas solicitações que foram impostas a ele para que você no seu no seu no seu no seu se inscreva no seu no seu Obrigado.